Vamos continuar a falar consigo e vamos mostrar-lhe desenhos que falam. Possivelmente já os viu, eles andam a invadir os Açores, a ideia era mesmo essa. É da autoria deste projeto, o projeto Migrantes, hoje nossa convidada é a Montes para nos falar deste projeto e da forma como ele chegou aos Açores. Olá Montes, muito boa tarde, seja bem-vinda ao Açores hoje. Eu sei que é uma das produtoras deste projeto e portanto gostava que nos explicasse que projeto é este. Ele é muito apelativo. Sim, obrigada. Boa tarde. Sim, o verdadeiro dinamizador do projeto foi André Santos, que é uma história engraçada porque ele agora mesmo está na Espanha imigrante e estou imigrante, nós Açores trocamos os papéis. E então forma parte do programa de atividades da Mala Cooperativa Cultural, que é o André Santos e a Susana Sousa. E o André, que adora a parte da integração, da cultura e da imigração, está muito sensibilizado com este tema, ele teve a ideia de trazer as migrantes cá. Estivemos cá no dia 16, fizemos um workshop no Instituto Cultural de Ponta Delgada e tivemos a participação de 18 imigrantes de todas as nacionalidades. Tivemos Bangladesh, Guinea-Bissau, Japão... Ficaram surpreendidos quando apareceram tantas pessoas de tantas origens diferentes. Sim, e então o projeto tratava-se de que elas, as imigrantes, que são as verdadeiras responsáveis por este projeto, elas tentam, quando chegam ao workshop, que as pessoas falem de si mesmas como imigrantes, ou seja, como que eles se sentem em um país que não é o seu. E então o workshop teve dois etapas, tivemos dois grupos, de manhã e outra tarde, e então uma das etapas era diseñar-te a ti mesmo. Então, chegas e diseñas como podes, não é? Com pocinhos, eu também fiz parte do workshop, como também imigrante, também diseñei. Começas a diseñar como te sientes tu, não é? E depois, a segunda parte, que queres transmitir? Que é essa parte que depois vai estar na rua, com diferentes formatos, mopes, cartazes, etc. Portanto, no fundo, o objetivo de todo este projeto é que as pessoas falem das imigrações, que discutam, que reflitam, e que se calhar se sintam no papel do outro, não é? Exatamente. É como uma maneira de dar voz às minorias, ou às pessoas que se calhar mantêm tanta facilidade para expressar o que se sentem ou como se sentem cá, é como ter voz pública, como com o desenho, como com imagens, como com linguagem plástica muito direta. Nós vamos ver alguns exemplos, para quem ainda não viu, ficar agora a conhecer, mas nós podemos ver estas imagens em ilhas diferentes, São Miguel III e mais. IFAIAL. IFAIAL. Portanto, São Miguel III e IFAIAL. Gostavam de vê-las chegar a outras ilhas também? Sim, porque achamos que eram uns iconos muito, por exemplo, que estamos a ver de chuva, sol, chuva no mesmo dia. Este foi um dos desenhos de um japonês, de Jun, que esteve lá no workshop, que ele disse que ainda que apanhas, guardas chuvas, sempre vem de canto a chuva, e não podes. E ele disse, muitas pessoas desenharam sobre o tempo cá, e que ficam um pouco barajada. Esta parte do trabalho também foi uma temática comum, de procura de trabalho, que a veces tu não estás num sítio, não emigras porque queres, vou conhecer o sítio, senão vou a causa de que trabalho no teu espaço, ou por necessidade. Porque elas, o processo do trabalho é, elas desenham, e tenham uns 50, 60 desenhos no fim, e escolhen por grupos e temáticas. E então todos que falam do tempo, e então escolhem, e depois fazem o mais parecido aos nossos desenhos, e elas transformam em pictogramas, como estamos vendo nesta imagem. Ou seja, o processo criativo parte de uma sugestão dos próprios imigrantes, pois as responsáveis pelo projeto fazem a sua leitura e interpretação, selecionam, vão separando por temas, e criam depois o desenho que nos é apresentado a nosso público. Mas se podes ver, são quase idênticos, no volcão, no volcão, é muito, muito próxima, só que eles fazem na mesma linguagem comum. Mas assim, eles não... Qual foi o seu, Montse? Pode revelar? O meu foi de valorização das tradições, do dia Lourdes Lindo, que trabalha na maia, todos acolheram-me, como a minha família cá, e então a minha intenção era que, quando chegas cá, ves tudo com os olhos de... de que lindo é tudo, e quando as pessoas que estão cá, se callar por a cotidianidade dos dias, não reparan já no valor que têm as coisas próprias cá dos azores. É verdade, é uma habitação... E então, essa imagem que há um romeiro, um pescador, também os pescadores, adoro também estar com eles, e é essa imagem de... Estamos a ver também umas que apelam mais ao sentimento, a saudade, a tradição da viola da terra. São imagens muito, muito bonitas, e este é um projeto de louvar. É uma linguagem visual sobre as migrações, é um projeto colorido, simples, e possivelmente toda a gente já viu uma imagem, pelo menos destas, e ficou a perguntar-se como eu fiquei quando vi a primeira. Ai, que engraçado, quem é que fez isto? Sim. Portanto, agora já sabem. Agora já toda a gente sabe. Pois é, eu acho que o valor que elas têm, ela adora o trabalho delas, porque eu estive num momento de criação delas, de transformação a pictogramas, e era como, como podem sintetizar tanto as coisas, até com um icono transmitir tanto, e às vezes vai acompanhado de uma mensagem, mas é a sintetização na imagem, e acho que por isso é muito fácil quando vais pela rua, e eu convido o pessoal a que... A que descolarem. Para ir pela rua, nós podemos mostrar as imagens das paragens do autocarro, e vocês podem ver, então, algumas destas imagens, que são imagens, estas em tamanho grande, portanto, muito visíveis, já toda a gente poderá ter passado por elas, e agora, a diferença é que vão passar, e vão parar, e pensar sobre aquilo que ali está. Gostava muito que assim. Gostava de ver isso acontecer, não é? Sim. O que é que acha que falta mudar, aqui nos Açores, ou falta fazer, ou será que já está tudo feito, em prol das migrações? Parece que esta ilha, é muito de entrada e saída das pessoas, uma pessoa chega, vai embora, vai embora, e tal, eu convidava o pessoal, isto que está aberto, a qualquer pessoa que tenha a sua volta, porque descobre-se, e é muito lindo conhecer as pessoas, não é? Adoro. E saber das suas costumas. Também se não for assim, perde a magia, não é? Sim. O contacto humano, e este intercâmbio de experiências e sensações, faz parte da vida, e deve fazer parte da vida, uma vida colorida é feita disso mesmo, destas cores diferentes, todas juntas. Não sei, este é também um projeto pioneiro, que agora chegou aos Açores, e é um projeto que nem sequer passou por Portugal continental, veio diretamente para os Açores. Pois é, e depois elas de cá foram na Argentina, e depois da Argentina foram na Berlim, e depois elas não param pelo mundo, ou seja, que é muito bem-vindo de estar a primeira vez cá nos Açores, porque elas têm um percurso mundial, já estão sempre a viajar pelo mundo, e é um projeto que acho que faz muito sentido que esteja cá nos Açores, mas nós também somos, somos, estamos, é verdade, então, somos, vivemos aí, emigração, e emigração, nos Açores. Isso mesmo, Montse, muito obrigada, obrigada pela presença hoje, obrigada também por nos ter ajudado a perceber estes desenhos, e nos ter ajudado a falar sobre migrações, este tema tão interessante, parabéns pelo trabalho que desenvolveu também, o quadro da valorização das tradições, é muito bonito, é uma inspiração. Obrigada, e até à próxima. Nós vamos dizer-lhe que, se gostou de conhecer este trabalho, pode aprofundar o conhecimento do trabalho das migrantas, no site delas, encontra em www.migrantas.org, aqui está, então, um resumo, uma definição do trabalho que fazem, e podem conhecer-se, os desenhos que foram desenvolvidos nos Açores, estamos aqui a ver um deles, um trabalho belo.